Me conta, o que que é? Eu tô grávida A gente vai dar um jeito Não cabe um filho na minha vida agora É curioso, né? Porque recentemente a gente teve dois filmes sobre a maternidade Mães Paralelas e a Filha Perdida E mais de dentro se encaixa, né? Nessa preocupação em desmistificar a maternidade Mas, Daenara, é o seu primeiro longa de ficção E eu fico pensando, por que esse? Como é que foi a origem desse projeto? É aqui que eu vou começar Então, eu acho que foi justamente isso O que eu fiquei procurando Primeiro foi minha própria experiência Quando eu tive filho, né? Que eu tinha 37 anos, fiquei grávida com 36 Eu percebi que tinha muitas coisas que eu não sabia Eu falei, como que eu sou tão ignorante Assim, a respeito da maternagem De ter filho Eu não sabia coisas assim Peito Eu não sabia de quanto em quanto tempo Que as pessoas diziam assim Ah, mamenta de 3 em 3 horas Não, mas é mamenta de 3 em 3 horas Você tem que dormir, comer, fazer tudo entre as 3 em 3 horas Entendeu? E eu não sabia de nada disso Eu falei, nossa, da onde vem essa ignorância, né? Daí eu percebi que isso tinha a ver com a falta de conversa sobre esse assunto Esse assunto era, de uma certa maneira, um tabu E no audiovisual era muito difícil Não tinha um filme sobre isso Ou o filme tinha a ver com o bebê de Rosemary Tipo, uma questão patológica, uma doença Um filme de terror, um filme de gênero Ou tinha assim Ah, ficou grávida, pronto, acabou Vai dar tudo certo pra pessoa, né? Pra essa personagem a partir de agora A gravidez é o final feliz A gravidez é o final feliz E daí eu pensei que seria muito bom poder começar com o filme Que eu pudesse realmente ter uma voz no filme Que eu pudesse ter algo a contar, a falar Que hoje a gente fala muito sobre isso, né? Vamos falar sobre coisas que a gente possa trazer um assunto pra mim Humanizar, né? É, humanizar Tá na hora E algum dia vai tá na hora Talvez não, talvez eu não queira ser mãe, não sei Aí fico pensando na Mônica Que mergulho que você teve que fazer E a gente vê você trabalhando num registro tão diferente De repente a gente vê a sua verba dramática Vindo à tona com muita potência E ao mesmo tempo Indo num registro totalmente diferente do que é a maternidade no cinema Que é um momento de celebração, de alegria, de realização Aqui é quase um luto Como é que foi, Rônica? Você achar esse espaço, né? Esse lugar É, eu não sou mãe Maior ainda o desafio, né? Eu não sou mãe Então eu brinco que no primeiro momento eu achei um desafio maravilhoso Mas fiquei um pouco desesperada Mas eu acho também que o ator Ele tem essa Essa grande vantagem de estar numa profissão De que ele pode brincar de tudo, né? Então a gente não precisa necessariamente ter vivido uma experiência Pra interpretá-la Então isso me acalmou um pouco Mas eu acho que isso que você colocou é muito importante Porque não é só um filme que fala de maternidade, né? Ele fala de uma maternidade real Que é uma coisa que a gente tem debatido muito Mas que ainda vai um pouco além, né? Ele ainda fica mais profundo Ele tem esses momentos um pouco mais Quase sombrios, assim Porque não estava no plano dessa protagonista, né? Exatamente Não é um filho desejado É É difícil, né? E às vezes também tem muitas mulheres que não planejaram Mas que quando se vêem grávidas ficam felicíssimas Mas o caso da Manuela Ela é uma mulher completamente independente Ela é uma líder no trabalho dela Enfim, bem sucedida profissionalmente Bem resolvida com aquilo A profissão acho que é uma das Talvez seja a principal coisa da vida dela O principal foco da vida dela Ela não tem relações amorosas tradicionais, por exemplo Ela é muito livre, né? Ela é muito livre Ela de repente se vê grávida de um cara que ela sequer namorava Era um cara que ela gostava Que trabalhava ali com ela Que rolava Então a maternidade vem pra ela A gravidez vem pra ela De uma maneira que Ela fala assim Não, peraí Isso vai cercear minha liberdade Isso vai Isso não está nos meus planos É um limitador, né? É um limitador Então acho que Quando você é uma pessoa tão segura de si Que acha que toda a sua vida está sob controle Quando vem um baque desses O que é que você vai fazer com isso É muito complicado Mas pra mim Eu acho que foi um desafio muito grande Mas eu tive uma preparadora de elenco excepcional Mãe Me trouxe muita coisa De como é que você se sente com a transformação do corpo A coisa física A minha diretora é mãe A nossa produtora é mãe A gente tinha outras mulheres do set Então eu recebi muita ajuda Mas eu acho que Foi o trabalho mais difícil que eu fiz até hoje Mas extremamente prazeroso Querida, quando essa campanha estiver pegando fogo Você vai estar dando uma luz Você parou pra fazer essas contas? É interessante que a gente tem um painel Quase uma anatomia Do que é a maternidade Que eu gosto demais Então eu fiquei imaginando Vocês desenhando Aquele painel na parede Pra poder armar esse roteiro Então a gente tem A mãe que tem medo A mulher que quer retomar a própria vida O susto com o corpo O querer retomar da sexualidade Vocês colocam É impressionante Porque eu sou mãe Eu fui ticando Sim Sim Também Sim Sim Né? E Eu fico imaginando Você E a Helene Teixeira Que é a co-roteirista Armando esse circo Né? O quanto que a Mônica Trouxe Até da inexperiência Dela como mãe Pra tornar isso ainda mais real Porque Como a protagonista Ela vai estar experimentando Aquele cuidado Pra aquele bebê Fofíssimo Também O que que eu vou fazer com isso aqui? Enfim Né? Foi um trabalho em conjunto? Como é que foi? Eu acho assim Que Como ela falou Assim Né? Eu sou mãe A Helene Ferreira é mãe A preparadora A Fernanda é mãe E E várias mães da equipe Gerente Que é do elenco É mãe E todas nós Quando a gente Quando eu trazia Vamos falar sobre isso Cada uma tinha uma coisa pra contar E A gente compartilhou muito As experiências E E por mais que Por exemplo Quando a gente entrava Nos primeiros editais Pra conseguir o dinheiro As pessoas falavam Nossa Fazer um filme sobre maternidade Mas sobre o que? Qual é o plot? Vai ter um assassinato? O que vai acontecer? Tem que ter alguma outra coisa Qual que é o motivo? Exatamente Qual que é A história Eu falava Não É sobre isso mesmo Só que todas as mulheres Com quem eu conversava Ficavam super sensibilizadas E querendo um filme sobre isso Então eu acho que foi De uma certa maneira Essa rede Colaborativa Sensoriais De coisas muito íntimas Porque são momentos muito íntimos Difíciles da gente dividir Até às vezes na própria família Quando a gente está vivendo Porque tem essa idealização Parece que falar sobre problema É um problema Você não pode Ah, está se queixando Mas você tem uma filha Olha que bonitinho Sabe? Então os espaços de conversa Às vezes Assim, eu acho que isso mudou muito Nos últimos anos Mas antes eram espaços Que ficavam assim Praticamente Hum, cada feia Não vamos falar sobre isso Vamos só curtir Porque você só tem Agradecer E não é bem assim Então eu acho que a Manu A Manuela é uma personagem Que nos permitiu Trazer essas conversas todas Né? Porque não é que ela Não vai dar conta Né? Mas ela tem uma relação Com a criança Mais real Porque todas nós Por mais que a gente Tenha desejado Tem momentos Que vocês olham ao redor E falam Ai, eu preciso aguentar Mais duas horas Sabe? Eu preciso aguentar mais Nós somos imperfeitas Exatamente A gente precisa se permitir Entender que é natural isso Que o natural é viver tudo isso Viver todas essas dúvidas Né? Os erros Os erros Os erros Exatamente As culpas Que isso é natural Você vai continuar trabalhando? Claro Meu neto Vai ficar com quem? Como é que foi a reação Do público E aí eu queria saber Que retorno que vocês tiveram De mulheres e de homens também Muito boa As relações As reações são essas São assim Nossa, nunca tinha visto Um filme sobre isso Nossa, eu me identifiquei Em muitos momentos Né? Então E de homens também Assim, pensando Que incrível Eu não tinha percebido Que isso estava acontecendo Na minha casa Com a minha esposa Sabe? Então Teve amigos Um amigo que veio E disse assim Nossa Eu achava que o teu filme Era um filme para mulheres Mas eu descobri Que o teu filme É muito para os homens Também Entenderem Assim que acabou Muito clara Muito crua Sobre o que é esse mãe Que eu achei maravilhoso E dos homens Um amigo meu Que assistiu Na mostra Ele falou assim É Eu não estou nada preparado Que ótimo Ai eu falei Nem você Nem a maioria Porque existe essa ideia De que não tem Não tem preparação E os homens ainda tem Essa coisa cultural De ai meu marido é ótimo Ajuda Não meu amor Não é que ele ajuda Ele tem que dividir com você E ai gostou É linda demais Vem cá Comidinha de peixe Vamos falar de uma coisa mais legal Não Pra gente poder fechar Eu queria falar do título Porque eu achei ele tão especial O mar de dentro E me corrijam se eu estiver falando besteira Mas aquele aquário Pra mim É aquele mar de dentro Primeiro daquele redemoinho Que a Manuela está passando Aquele turbilhão emocional E aquele ambiente individual Fechado Com aquele pequeno peixe desprotegido Porque ele precisa ser alimentado Pra sobreviver E eu gostei muito Porque ele começa com o aquário Termina com o aquário Eu achei lindo E na hora que você fala assim Poxa Que cuidado com o título Porque podia ser tanto O mar de dentro é tão significativo Não Então a gente foi Listas e listas E a gente sempre voltava Para o mar de dentro Eu olho pra lá Porque a produtora está lá Do filme E a gente ficava fazendo listas e listas E voltava para o mar de dentro Voltava para o mar de dentro Voltava para o mar de dentro Foi tão difícil De valer o título Mas no mesmo tempo Eu estava dando na cara É E a gente Não, não Mas vai ter outro Não E não tinha E eu acho que sim Porque eu estava falando Com um amigo Assim A gente Ai, por que sempre tem a ver com líquido Porque na verdade Internamente A gente é essa quantidade É A gente é um ambiente aquoso O nosso corpo Ele é assim E a maternidade Ela tem isso E ela tem essa São esse monte de líquidos Eu falo líquidos Mas assim São hormônios São várias coisas Que acontecem dentro do corpo Que a gente não tem muito controle E no final E até uma amiga Que tinha visto Ela falou Nossa, mas tinha que ser assim O mar mais calmo Porque o mar está muito revolta Eu falei Desde enquanto Nunca vai deixar de ser Para mim realmente Era o que fazia mais sentido Porque Eu tinha essa sensação O mar tem essas fases todas O mar tem a calmaria O mar tem as correntes Que podem ser fortíssimas E profundas O mar também tem uma agitação Mais externa Mais na superfície Às vezes ele pode vir Na forma de tsunami Às vezes ele pode ser Uma piscina Super calma Então eu acho Que todos nós Passamos por tudo isso O mar é uma boa metáfora Sobre os sentimentos As paixões humanas E aí falando De uma mulher Que está lidando Com a maternidade E tudo isso Que vai se acomodando Dentro dela E ao mesmo tempo Vai se revirando Quer dizer Toda essa janela de tempo Que a gente vê Na vida da Manuela Ela passa por todos Esses estágios do mar Assim Marés muito altos Marés muito baixos Então eu Acho que realmente Não vi um título melhor É lindo É lindo mesmo Muito obrigada Ah, obrigada Foi ótimo Sucesso Obrigada Delicado o filme Para você também Obrigada Nada disso faz sentido Para mim Será que eu vou ser Uma boa mãe? Eu tenho medo De não dar conta Não vai ser Não vai ser Uma boa mãe Uma boa mãe